Ok pessoal, sejam bem-vindos novamente, esse é o segundo vídeo de ingresso na Força Aérea Brasileira Virtual e agora eu vou mostrar para vocês onde encontrar os coordenadores da AFAV e como conectar no TeamSpeak da AFAVV. Bom, coordenadores da AFAV a gente pode encontrar nesse link, coordenadores AFAV, no menu da esquerda, clica nele, aqui está uma lista de pessoas que são os coordenadores da academia, todas essas pessoas estão autorizadas a auxiliar os cadetes durante o seu processo na academia. E uma coisa que a gente pede é para que o cadete entre em contato conosco no nosso TeamSpeak 3, então é importante que você faça o download do cliente de conexão TeamSpeak 3 e faça a conexão no nosso servidor, nesse endereço 72.249.124.74, porta 9995. Uma forma simples de conectar o nosso canal, uma vez que você tem o TeamSpeak 3 já instalado na sua máquina, é correr aqui até o final, clicar em cima desse Sejam Bem-Vindos, o sistema vai abrir essa janela, solicitando que você confirme a iniciação do aplicativo, você clica em Iniciar Aplicativo e é jogado dentro do canal da FabV, no caso aqui, você vai entrar assim, como TeamSpeak User, você, assim que entrar no canal, clica com o botão direito, escolhe Change Nickname, e se identifica como Cadete, Aviador, Check. Ok?